O meu nome é José Manuel Martins, nasci em Vila Pouca de Aguiar e vim parar ao Alentejo. E do Alentejo, olha, agora estou aqui nas Aranhas, que me siga uma pessoa, que é hoje minha companheira até já aos 50 e poucos anos. Entretanto, eu na escola comecei a fazer uns brinquedos, umas coisinhas e tal, e a minha primeira exposição foi a professora da quarta classe, que me ajuntando as pecinhas todas que ia fazendo, e fez-me uma exposição em Évora, Alentejo. Mas, entretanto, fui para a tropa, fui para a África, e lá havia tempo para tudo, porque fui descobrir uma pedra, pedra sabão, que se trabalhava à navalha, e ali fiz cinzeiros para a malta toda, bonequinhos e tudo, e cada vez fui gostando mais daquilo que queria fazer. Eu, quando casei, era impossível fazer qualquer peça em mármore num apartamento. Tinha que descobrir qualquer coisa e vim descobrir, e depois, esta matéria plástica, que fez desenvolver tudo isto. Logo de início, a gente começa a fazer um santo, e aqui estão os meus santos, que não os tenho cá, os que fiz, porque eram... para mim não eram bons. Comecei a desenvolver, a desenvolver, chegou àquilo que eu gostava, então, de fazer em santos. O santo-antónico, é lógico, qualquer escultor, ceramista, ou qualquer pessoa dentro do género, tem que fazer um santo-antónico. E eu também tive que fazer um santo-antónico. Desenvolvi as peças em cerâmica. Os palhaços foram premiados, aqui os meus santos-antónicos também foram, vários prémios, vários concursos. E desenvolvi, desenvolvi de norte a sul, estrangeiro, tudo que era o meu palhaço. Depois, apareceu, aqui para as aranhas havia um otonho da aldeia, que era uma figura carismática, aqui da aldeia, e eu, olha, aproveitei, fotografei, levei-o para casa, à fotografia, e surgiu. Então, esta peça, eu, quando ia para a praia, levava a minha maquinazinha fotográfica, e fotografava as poses das pessoas. E foi através daí, dessas fotografias tiradas na praia, que surgiu esta peça, e muitas outras peças também. Mal seria, se eu não fizesse umas pinturas relacionadas aqui à aldeia. É, então, a igreja matriz. Pronto, eu não pus os mamarrachos atrás, porque não gostava. Assim é que é a igreja primitiva. Lógico que tinha que sair. É a capelinha do Espírito Santo. Esta é que é a capela do Espírito Santo, mais antiga do que estas duas. Porque tem uma história que dizem que ainda vem do Dona Nova Espereira. É aquilo que eu ouço, que não li nada disso, mas sei que ainda tem mão da era do Dona Nova Espereira. O centro é, então, a capelinha de... Cada terra, pronto, onde faziam as festinhas da Nossa Senhora do Bom Sucesso. Pronto, também era lógico que tinha que fazer qualquer coisa relacionada com a imagem da Nossa Senhora do Bom Sucesso. Esperamos que, para o ano, já faça aqui, novamente, outra exposição. Eu tenho que agradecer, de facto, às pessoas que me deram a liberdade de fazer, então, aqui esta exposição. Sem eles, que eu não fazia. Ao município de Pena Macor, também agradeço. E já fiz, há uma dúzia de aninhos, uma exposição de pintura e escultura na Galeria da Câmara Municipal de Pena Macor. Que fizeram uma boa publicidade ao meu trabalho. Sem eles, não podia fazer isto. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu sou a Ludivina Moreira, sou natural de Aranhas, nascida e criada, e sou artesã de pecelagem. Estou aqui na minha lojinha, em Aranhas, onde tenho os meus trabalhos, feitos com muita paciência e muito trabalho. E vamos pôr algumas coisas para que possam ver e espero que gostem. Aqui está o meu passatempo, que é onde faço estas coisinhas que estão aqui. E daqui a bocadinho vão ver como é que se trabalha. E é aqui que eu passo parte do meu tempo. Este ar que aqui está, já tem pelo menos 150, há perto de 100 anos. Porque, ultimamente, de onde veio, foi da minha madrinha, Ludivina. Que ainda hoje já é viva, o que lhe agradeci muito. Foi a prenda que me ela ofereceu, já agora depois de... E é aqui que eu faço este trabalho, com muito gosto. Tenho feito as feiras, isto agora está tudo parado e tal. Mas pronto, cá me vou, entretendo quando posso. E é com gosto que faço estas coisas. E é este diário que dá origem a todo este trabalho que eu tenho aqui. Por exemplo, isto aqui é meiolinho, feito também aqui no meu diário. Uma toalha, como se usava antes, para pôr por cima dos tabuleiros. Do pão, quando vinha do forno. Aqui, tenho uma peça. Que é para pôr as senhoras no braço do sofá. O sofá é isto, isto põe-se desta maneira, assim. E põe-se cá os... As revistas, os telemóveis, o... O telecomando. Serve para este... Para este efeito. Aqui temos outro também, mais diferente. Aqui temos um tapetezinho. Aqui temos uma passadeira. Mais estreita. Temos outras mais largas. Temos... Esta também é uma passadeira. Esta também. Esta peça chama-se o sarilho. Que é onde se doba as... As meadas do linho. Ou do algodão. Aqui... Aqui tenho o linho chameado pela minha mão. Tudo a enxada. E ainda tenho mais, além deste. Aqui tenho uma peça chamada candeleiro. Que é onde eu encho as canelas. Pronto. Vamos fazer um pequeno exemplo de encher as canelas. Isto só pode ser cheio. Só pode ser cheio com... Quando se trabalhar com lã, ou linho, ou algodão. Porque os trapos são enrolados nas canelas à mão. Como por exemplo, assim. Isto é que tem que ser à mão. Pronto. Depois, além da ordideira, é embrulhado aqui. É enrolado aqui neste órgão. Depois, passam os fios. Porque cada fio... Cada fio é metido aqui nesta casinha. Isto chamam-se os liços. São os liços. Isto chamam-se as bonecas do tiar. O tiar tem que estar bem, bem, bem especadinho. Que é para fazer bom tecido. Para não estar torto. Isto é uma coisa que não pode sair daqui. Está fixo. E para verem ainda melhor. Vou trabalhar um bocadinho. Para verem como é que isto é. Ora, como estão a ver. Estou a pôr quatro idas para as listas não irem mais grandes umas que as outras. E é por este motivo que a nossa terra tem o nome de aranhas. Chamam-o as apianhas, que é onde tem os pés. E era a matar a aranha. Porque antigamente os tiaros chamavam-lhe aranhas. Pronto. E além disto, também faço sacos. Para meterem, por exemplo, os adufes. Sou a de feira do rancho folclórico de aranhas. E além de tudo, do tiaro. Também gosto de coisas antigas. Também tenho aqui um pequeno... Um pequeno jozinho. Isto não é... Pronto. Mas é o que se pode fazer. Também gosto muito de coisas antigas. Tanto gosto de roupa, como gosto de música antiga. Tudo que é antigo, para mim, tem todo o valor. Pronto. Aqui tenho uma chamada manta. Que serve para piqueniques. Serve para fazer uma... De carpete. Serve para pôr no sofá. Para fazerem os piqueniques. Pronto. Aqui tenho uma manta toda feita por mim. Barras, com as barras tudo em volta e tudo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.